Banda de Aux, fundada em meados de agosto de 2011, com o intuito de levar às pessoas mensagens positivas de amor e união que nos traz a música reggae. Olha só, nessa caminhada diversos músicos passaram pela banda, deixando um pouco de suas características e influências, o que garantiu o crescimento musical e cultural da banda, que nesse contexto passa a abordar temas éticos e sócio-ambientais em defesa da biodiversidade. Retornou às atividades em 2015, com nova formação e novo repertório. Olha só, a banda vai fazer aquele som legal pra nós agora. Sejam bem-vindos, irmãos da JaWorks! Todo dia que amanhece é uma nova batalha que temos, uma nova conquista. O dia que amanhece e com fé iremos lutar com a força e a esperança de já. O dia que amanhece e com fé iremos lutar com a força e a esperança de já. Conseguiremos. Conseguiremos. A vida é assim. Temos que lutar para não encontrarmos o próprio fim. Meditação em uma conjunção, a união com os irmãos. Tendo em mente que com já conseguiremos. As nossas armas são nossos pensamentos, palavra e ação. Mas... Na vida ou no estope você encontrará, não se desempare se você está vim de arma. Na vida ou no estope você encontrará, não se desempare se você está vim de arma. Na vida ou no estope você encontrará, não se desempare se você está vim de arma. Com o dia nós venceremos. Com o dia nós venceremos. Juntos conseguiremos. Com o dia nós venceremos. Com o dia nós venceremos. Ele guia eu e você. Por isso temos que acordar e agradecer. Ergando nossas mãos e o bar que nos ilumina Mais uma chama, mais uma luz, mais um dia Mais uma chama, mais uma luz, mais um dia Mais uma chama, mais uma luz, mais um dia Mais uma chama, 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 mais um dia Mais um dia Mais um dia